Agora vem gente, vem porque o Pancadão Veste Casa continua com preços ótimos. Vá até uma das lojas ou entre no site e confira tudo em cama, mesa, banho e decoração. São produtos de alta qualidade por um preço bem baixinho, baixinho mesmo. Olha essa, lençol solteiro 260 fios, adivinha quanto? Só R$ 25,99 cada. Gente, o melhor, não faz bolinha, não amassa. E são próprios para cama box ou colchão de até 30 centímetros de altura, bem alto mesmo, viu gente? Vai ficar do jeitinho que você queria. E além do lençol, tem essa outra oferta imperdível, que é para completar o seu jogo de cama. Olha essa fronha, 170 fios por apenas R$ 4,99. Está muito barato gente, gostou? Então corre, porque com esse preço, claro que vai acabar rapidinho, né? Acesse agora, www.vestecasa.com.br e lá você encontra a loja mais próxima de você. Ou se preferir, compre pelo site. É super fácil, é rápido, é muito seguro. Pancadão Veste Casa. Só quem fabrica pode vender tão barato e claro, com tanta qualidade. Vamos lá para o deputado.